Ricardo vai para Porto de Galinhas passar férias com a família, na mala de mão e na mochila, as roupas de todos. Tem que apertar bem, vou bem apertadinho para poder acabar tudo. Isso é bem prático, um pouquinho de cada vai não ter que levar muita coisa. Desde que o limite de bagagem passou a ser 10 quilos, todo mundo se vira como pode para não pagar taxa de despacho. Mesmo assim, enfrenta problemas. Uma vez que está sendo cobrado o despacho da bagagem, as pessoas estão optando para levar a bagagem de mão, 10 quilos. Então, quando ela leva essa bagagem de mão, ela sobe no avião e quando ela vai colocar, ela não tem lugar mais para colocar. E essa bagagem é despachada de qualquer jeito, sem nenhum critério, sem nenhuma sinalização de quem pertence à bagagem. Para orientar os passageiros, a OAB e o PROCON visitaram aeroportos de todo o país. No aeroporto Santa Genoveva, na primeira etapa da fiscalização, uma companhia aérea foi multada. Verificamos que a empresa não estava repassando adequadamente informações relacionadas aos preços das passagens comercializadas e também a empresa não estava disponibilizando atendimento prioritário individualizado para o consumidor que possui tal direito. A fiscalização também foi nas lojas, para ver preços abusivos, falta de informações e produtos impróprios para o consumo. Além das irregularidades nos guichês das companhias aéreas, os fiscais do PROCON também encontraram produtos vencidos nas lojas. Em uma delas, salgadinhos e refrigerantes, alimentos bastante procurados pelos passageiros. As latas de refrigerante foram esvaziadas. A multa, tanto para as companhias aéreas quanto para as outras empresas do aeroporto, podem ser bem altas, dependendo da gravidade da falha. As empresas que foram encontradas irregulares foram autuadas, responderão um processo administrativo perante o PROCON Goiás e estarão passíveis da penalidade de multa, que varia de R$ 613,00 multa mínima, até valores que podem superar a casa de R$ 8 milhões.